Cuidado para não confundir essas palavras. Qual a diferença entre fluir e fruir? Bem, fluir é o mesmo que correr, é o mesmo que escoar. Fluir, aí não. Aí é o mesmo que desfrutar, ter prazer com, usufruir. Prolatar e protelar. Bem, prolatar é o mesmo que pronunciar. Já protelar é o mesmo que adiar. Apressar com C cedilha é apressar com 2S. Bem, apressar com C cedilha é marcar preço, é colocar preço em algo, é dar valor. Já apressar com 2S é de apressado, é de acelerado, é o mesmo que acelerar. Destratar e destratar. Bem, destratar é tratar mal. Já destratar é diferente. É romper contrato. A diferença entre estupro e estrupo. Estupro, aí isso, é um crime sexual. Já estrupo é diferente. É o mesmo que barulho. É o mesmo que ruído. Interessante, né? Conhecer essas palavras? Se não, salva e compartilha com os amigos. É o mesmo que eu fiz. É o mesmo que eu fiz.